Oi, tudo bem? Hoje eu vim gravar um vídeo sobre um outro assunto, que é o shampoo bomba. Eu sei que tem vários vídeos sobre o shampoo bomba por aí, mas quando eu comento que eu usei o shampoo bomba e tal, muitas pessoas ainda me perguntam se funciona, se não funciona e tal. Então, antes de explicar o que aconteceu comigo, antes de contar o meu efeito, eu queria frisar dois pontos importantes. O primeiro deles é que sim, o Monovin A, que é esse produto aqui, tá meio estragadinho, porque ficou no banheiro e molhou, ele é um produto de uso veterinário, sim, ele é. Só que assim, o que tem aqui dentro é vitamina A pura. Essa vitamina A não é diferente da vitamina A que tá num suplemento de humanos, não tem nenhuma substância dentro desse produto que seja tóxica pra humanos, que seja incompatível com humanos, não tem. É pura vitamina A. O único problema que esse produto pode trazer é se ele for usado em excesso ou por muito tempo. Porque aí você pode ter um excesso de vitamina e teu cabelo pode cair. Só que eu usei por três meses, que é o tempo recomendado, e eu usei na dosagem recomendada, que é 1ml de Monovinha, cada 100ml de shampoo que você estiver usando. Então, dentro desse limite, o máximo que pode acontecer é não funcionar, não ter efeito nenhum com você. O segundo ponto que eu queria colocar antes de contar o meu resultado, eu queria explicar o que aconteceu com o meu cabelo e por que eu tô usando o shampoo bomba ou outros métodos de crescimento. Eu tinha cabelo ruivo já há muito tempo e tal, e aí no final do ano passado eu decidi voltar pra minha cor natural, que é o castanho, e eu decidi fazer californianas. Só que o meu cabelo deu um corte químico daqui pra baixo e ele começou a quebrar todo e ficou horrível. E cortar foi a única solução, porque tava muito ruim, não tinha o que eu pudesse fazer. E ele quebrava, ele caía, ele ficou muito fininho daqui pra baixo, assim, ficou uma coisa horrorosa que não gosto nem de lembrar. E eu cortei, né, eu fiquei meio triste e tal, então eu acabei nem tirando muitas fotos. A única foto que eu tenho no dia que eu cortei é essa aqui que eu vou colocar pra vocês verem agora e terem uma ideia do comprimento. Acho que vai dar pra ver mais pela franja do que pelo comprimento do cabelo em si, que dá pra ver mais o crescimento. Lembrando que nesse meio tempo eu não cortei meu cabelo nenhuma vez, ele não viu tesoura desde o dia que eu fiz esse corte. E dá pra ver aqui pela minha franja, ó, a parte mais curta dela tava acima da boca. Dá pra ver agora que tá mais ou menos na altura do queixo. Então eu acredito que cresceu aí uns 4, 5 centímetros talvez, porque eu não medi. Então eu não sei ao certo dizer quanto que cresceu, mas foi mais do que os 3 centímetros esperados pra 3 meses. Então, o que eu posso dizer é que sim, o shampoo bomba, ele pra mim funcionou. Só que o que eu percebi é que ele funcionou muito bem nos 2 primeiros meses, talvez no primeiro mês e meio, assim, ele funcionou melhor. E aí ele parou de funcionar, ele começou a não adotar mais pra nada, assim. Depois da segunda metade do segundo mês, ele simplesmente parou de funcionar. Ele não me trouxe mais nenhum efeito. Mas, assim, realmente ele funciona. Ele, ao menos pra mim, funcionou. Eu não posso falar que vai funcionar pra todo mundo. Até porque tem várias pessoas por aí falando que não tiveram efeito nenhum com ele. Mas pra mim, pra mim funcionou. Eu posso dizer que funcionou. E agora o próximo produto que eu vou testar, pra ver se meu cabelo cresce e volta a ser grande, porque eu quero ele grande de novo, eu quero que ele cresça. É essa máscara, eu vou testar essa máscara aqui, da Lee Stafford, que se chama For Hair That Never Grows Past a Certain Land. E daqui uns 3 meses, mais ou menos, eu vou perguntar pra vocês se funcionou, se não funcionou, o que que eu achei. Mas, a princípio é isso. O que eu tenho pra dizer do shampoo bomba é que ele deve ser usado com parcimônia, ele deve ser usado só por 3 meses, ele deve ser usado numa quantidade pequena, e que, ao menos nos primeiros meses, ele vai funcionar. Então, se você fez aquele corte desastroso, que foi o meu caso, não que o corte seja feio, mas... Não é do jeito que eu gosto, eu gosto de cabelo comprido. E, então, se você também fez um corte desastroso, e você quer opções pro seu cabelo crescer, eu acho que é uma opção que você pode usar, o Monovim. Ele, talvez, vai fazer seu cabelo crescer um pouco mais, e, como falei, pra mim, funcionou. Então, é basicamente isso. E meu cabelo, sim, ele cresceu, não foi nenhum milagre, nenhum produto vai fazer seu cabelo crescer, tipo, 10 centímetros por mês, isso não existe. Mas, sim, ele deu resultado, ele cresceu mais do que ele cresceria sem o produto. Isso eu posso afirmar. E é isso. Então, obrigada por assistir o vídeo. Se você quiser saber quando vão ter novos vídeos, eu peço pra que você se inscreva no canal.